Frutas! Existem muitas frutas e são muito deliciosas e cada uma tem seu sabor diferente uma da outra e juntas trazem muitas vitaminas e minerais para o nosso corpo que fazem muito bem a nossa saúde e por isso devemos comer frutas todos os dias. Agora vamos conhecer algumas frutas? Maçã, banana, laranja, pera, uva, morango, abacaxi, manga, kiwi, limão, açaí, melancia, melão, cereja, framboesa, amora, mirtilo, pêssego, cupuaçu, damasco, abacate, mamão, caju, romã, tangerina, ameixa, tâmara, abil, pitaia, carambola, maracujá, acerola, pitanga, jaca, lixia, goiaba, jabuticaba, cacau, coco. Muito bom! Conhecemos muitas frutas! Frutas! Frutas deliciosas!